Como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Eu mostrar para o meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido de R$ 19 mil, eu tenho vergonha. E ganho líquido de R$ 19 mil, eu tenho vergonha. Eu ia no restaurante e eu olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito.